Arriba! Eu e você, vamos dançar a rocha, 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 é uma boneca de bicho Quero ensinar para você, como se cantar, venha aprender A coroa, resta o querer, cantar, olá, eu e você Vamos dançar a rocha, né? Como é? A rocha, a rocha, né? A rocha, né Danilo? A rocha, a rocha, a rocha Marcelo, segura aí, vai ver se o pessoal em casa, sabe? Segura isso aí Quero ensinar para você, como se dançar, venha aprender Mas aprenda agora, Isacléia! Vem! Quero ensinar para você, como se dançar, venha aprender Agora, resta o querer, cantar, olá, eu e você Vamos rimar? Rime, rime, vá! A rocha, 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 pra frente e pra trás A rocha, a rocha, a rocha